A Embaixada Brasileira em Tel Aviv vai ser transferida para a Cidade Santa. Foi o que declarou o deputado federal e filho do presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. A confirmação ocorreu durante a abertura de um escritório comercial brasileiro em Jerusalém neste domingo. Queremos mover a Embaixada para Jerusalém, não apenas do Brasil, mas ser exemplo para o resto da América Latina. E o Brasil equivale a metade delas se pensarmos em população e território. Então, se fizermos essa mudança de forma inteligente, certamente outros países vão ficar confortáveis de fazer o mesmo. É o que esperamos. Na mesma cerimônia, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, comemorou o compromisso do presidente Bolsonaro de abrir uma Embaixada em Jerusalém no próximo ano. Este é um momento favorável, já que a abertura do escritório em Jerusalém é parte de algo concordado na formação de nossas relações. O estreitamento da relação Brasil-Israel. E este evento é parte do compromisso do presidente Bolsonaro de abrir uma Embaixada em Jerusalém no próximo ano. E Eduardo Bolsonaro, que também preside a Comissão de Relações Exteriores no Parlamento, justificou que a mudança da Embaixada é um passo na luta contra o terrorismo. Certamente, senhor Benjamin Netanyahu, vamos lutar juntos contra grupos terroristas. Se não transferirmos a Embaixada para Jerusalém, se terroristas acharem que podem nos ameaçar, seria uma vergonha para nós. Quer dizer, se quisermos evitar ataques terroristas, temos que mostrar poder. O status da cidade de Jerusalém é uma das questões mais complexas do conflito israelense-palestino. Por décadas, Israel reivindica toda Jerusalém, inclusive o lado oriental, como sua capital, um ato que nunca foi reconhecido pela comunidade internacional. Enquanto isso, palestinos querem transformar Jerusalém Leste na capital do estado a que aspiram. A maioria das embaixadas estrangeiras está localizada em Tel Aviv para não interferir nas negociações entre israelenses e palestinos.